Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, saiu um novo trailer do Dragon Ball FighterZ, né, que é um trailer de gameplay dos novos personagens, né, os novos personagens sendo o Goku Black, o Rito e o Beerus, ou Beerus, chame como quiser, aqui na versão americana que a gente tá vendo, é do... é Beerus que tá falando, tá, olha, Esse vídeo é da GameSpot, tá, eu tô pegando esse vídeo do site chamado GameSpot, eu vou deixar o link na descrição do vídeo completo pra vocês verem, né, e nesse vídeo aqui eu vou olhando e parando o vídeo cada momento pra analisar e falar, como eu já fiz diversas vezes aqui pra quem não conhece, se você quiser ver o vídeo inteiro, sem a minha interrupção, é só ir no link do nosso site gameplayj.com.br que está na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos dar uma olhada como é que vai ser essa batalha, logo de cara vai ter uma introduçãozinha e a gente vai começar a ver o gameplay, então, taca aí. Ó, logo de cara aparece o Goku Black, ele tá com o cabelo preto e ele vai e vira o Super Saiyan rosa, que é a versão do Goku Black do Super Saiyan azul, pra quem viu o Dragon Ball Super sabe o que que é. E ele fala, ah, eu sou o mais poderoso do universo inteiro, que não sei o que, mandando essa historinha aí, e ele é mal, o Goku Black é muito mal, não sei se vocês conhecem ele, mas eu vou te contar. Os efeitos muito bonitos, cara, o jogo tá lindo, ó, contra o Vegeta, vai lutar contra o Vegeta, ó, peraí, é o Vegeta, volta aqui, ó. Vegeta, o Ginyu e o Majin Buu, o Kid Buu, que o jogo do Dragon Ball FighterZ é de trio, tá? Então, você pode escolher o trio que você quiser montar e lutar. Mas é o Vegeta só se pensadinho, ó, lá, vai começar. Ó, a batalha deles, esse é um cenário novo, eles estão no espaço, eu não sei se eles estão na lua, parece lua, né, agora, pode ser um asteroide e tal, mas eles estão fora do planeta Terra. E aí vai começar a porradaria. Maneiro demais, cara, que isso. Ó, vocês viram ali a porrada que o Goku Black tem, aquele golpe que ele transforma a mão, tipo, numa espada de energia, legal. E aqui veio que tem o Striker dele, é o Beerus, ele tá, o grupo é esse, é o Goku Black, o Beerus e o Rito. Trocou pro Ginyu. Ó, o Kamehameha Rosa ficou maneiro demais, maluco. Chamou o Rito. Sei que o Goku Black está enfiando pro ato, vocês viram ali, ó, volta um pouquinho aqui. Que ele mandou um golpe, que é tipo, ele faz assim e sai uma, tipo, uma lâmina rosa. Que é um projeto, ó lá. O Ginyu pulou, mas é isso. Caraca, muito, ó, os efeitos estão incríveis. Ó o... Forças especiais Ginyu. Ó o Vegeta com roupa vermelha, maneiro também. É uma Goku Black que tá tomando pau aqui, né. Olha, que legal. Esse aqui é um especial nível 1, pelo visto do... Do Goku Black. Não, per... É, não, é. É um especial nível 1 que eles chamam o Zamasu e eles mandam a magia juntos. Isso também acontece no anime. Muito, muito maneiro. Ó o Beerus ali. Caraca, muito... A Goku Black... A Goku Black perdeu. Uma Goku Black, assim, a gente vê que ele enfiou a porrada no Vegeta e no Ginyu. Mas, assim, 2 contra 1 ele não aguentou e tal, mas morreu. Vamos ver. Vai ter mais. Vamos continuar vendo aqui. Aí vem o Beerus. Chapa quente. Ó o Beerus. Olha só, você vê ali? O Beerus joga uma magia que fica na tela. Isso é interessante, porque você pode fazer um setup com as magias. Você joga, vai pra cima do cara. Se o cara vier e bater na magia, toma dano. Interessante. Ó o Ginyu. Caraca, a animação desse jogo tá impecável. Ó o Majin Buu Kid. Olha isso. Caraca, ele invoca um monte desses... Desses... Desses que ficam na tela. Irado. Ah, ele chamou o Rito agora, hein? Agora é o Rito. O que que ele vai fazer? Porque o poder dele é andar no tempo, né? Ele... Caramba. O Majin Buu... Criança é boladão também. Manda especial, meu querido. Ó. Maneiro esse golpe do Beerus. Do Beerus não, do Rito. Pô, o negócio é que quem tá lutando com os personagens novos não sabe fazer nada. E quem tá lutando contra o outro sabe. Então, com os outros... Outro trio. Só sobrou o Beerus. Vai ter mais luta, galera. Ó. Aí vem o Beerus. Ó. O Beerus é maneiro demais, cara. Que isso. É, dá pro Beerus ganhar, sim. Ó, garrão. Já era. Pô, queria ver os especiais, pô. Manda um especial aí, Beerus. Tá com sete barras. Sete. Aí, maneiríssimo esse... Esse golpe aí que ele sumou nessas... Paradas no... Na tela. Aí, já foi. Matou tudo. Agora sobrou o Gnew. Aí, maneiro que o Gnew fica sumonando as fãs especiais. A dublagem japonesa original, iradíssima. Tomara que tenha a dublagem brasileira. Muito bom. Aí, a pose de vitória do Beerus. Vamos ver se começa com outro personagem agora. Ó lá, o Goku Black, o Rito. O Beerus. Bios, como você quiser chamar. Muito bom. Ó. Ó o Rito aí. Então, você... Ah, é contra o Gohan. Maneiro. O Gohan é uma criança, né? Maneira a variação das cores das roupas, né? Pô, o Gohan começou descendo... Dando pau no Rito. Olha lá. Agora o Rito vai... Você vê que tudo que o Rito faz, ele meio que dá um teleportezinho. Porque é mais ou menos isso que o Rito faz, né? Na história do Dragon Ball mesmo. Aí, veio o Goku Black. Já trocou. Ah, o Goku Black é muito sinistro, cara. Nossa, que surra que o Gohan tomou. O Goku Black tem o Anel do Tempo também. Tá direitinho, tá igualzinho, cara. O da... O do... O Dragon Ball Super. Ó, o Trunks do futuro. Cara, manda especial, cara. Cheio de especial aí. Manda especial, Rito, por favor. Nossa. Ó, o Trunks do futuro é maneiro demais, né? Que isso. Galera, é simplesmente incrível as animações desse jogo. É um bagulho muito bonito. É isso. A gente tá vendo várias mudanças de roupa dos personagens. Que eles estão escolhendo outras variações. Ó, o Android 16 aí. Vê o Goku Black. Sete ba... Eu... Ó. Eu tô começando a achar que... Os especiais, eles não querem mostrar os especiais, tá ligado? De propósito. Pra não dar spoiler. Porque não tem outra explicação. Muito bem. Ó lá, tá achando barra pra quê? Se não vai mudar o especial, desgraça. Ó, o Android 16 parece o Gorudaimon, né? Chamou o Beerus. Nossa. Eu gostei pra caramba do Beerus. Eu não vi ele tendo projeto de longe. Devia ter, né? Deus da destruição, ele vai fazer o que ele quiser. Eu não dei pra entender o que é essa barreira que ele faz. Faz uma barreirinha roxa, que eu não sei o que é. Toma. Nossa. Android 16 é bruto. O rito até o momento que a gente vê só dá porrada. A gente não viu o projétil, não viu nada. Mas assim, ele é bem, bem eficiente, né? Nas porradas que ele dá. Bom, galera. Assim a gente chega no fim desse trailer de gameplay incrível do Dragon Ball FighterZ. Eu achei lindo, né? Como tudo desse jogo tá maravilhoso. E vai estrear, vai estrear, vai lançar no início do ano. É um dos meus jogos mais aguardados pro ano de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho